É um prazer estar aqui. Quantos títulos você tem, Jéssica? Eu sou seis vezes campeã brasileira, campeã mundial militar, vice-campeã mundial, três vezes campeã pano-americana e alguns estaduais, cariocas. Ups! Cara, ser campeã mundial militar são jogos onde só judocas militares participam, ok? O mundo inteiro participa. Isso, o mundo inteiro. Mundial, só que atletas militares. Tá. Você hoje tem cargo como militar, é isso? Hoje não, eu já saí. Ah, você saiu? Como foi? Você era... É temporário. Ah, entendi. São atletas temporários. É igualzinho um currículo... Pra entrar normal pro exército. Oito anos? Isso, temporário oito anos. Ah, legal. Sim. Tem gente que entra como médico, como... Você entrou como atleta. Isso, a gente apresenta o nosso currículo. Irado. E aí é selecionado. Puts, muito legal. Você hoje treina com o Flávio Canto no Instituto Reação? Isso, eu sou do Instituto Reação. Como aí começou a sua jornada no judô? Eu comecei bem pequenininha, com sete anos, porque eu sou de uma família de judocas. Nós somos seis irmãos e todos fazem judô. Pô, os greyses do judô. É. A família Pereira do judô. Que irado. E aí eu comecei com sete anos, porque meus irmãos começaram a fazer. Aí eu ia só pra assistir. Aí o professor um dia me perguntou, você quer participar? Eu falei, eu quero. E aí me apaixonei. Eu comecei, fui no Vasco da Gama. Meus irmãos faziam lá. Aí depois eu mudei pro Flamengo. Eu fui mudando até que eu cheguei no Instituto Reação em 2012. E aí eu tô lá até agora. E como foi? Que do Flamengo você foi pra lá? Por algum motivo em especial? É, eu saí do Flamengo e fui pra outro clube, que esse clube acabou. E aí meu professor falou, o melhor lugar do Rio de Janeiro é o Instituto Reação. Aí eu fui pra lá e tô lá até agora conquistando títulos e muito feliz. Você virou campeã mundial, você já tava no Reação? Sim, já tava. Qual é a diferença do judô ensinado lá pros demais lugares por onde você já passou? Ah, eu acho que o treino assim, tem muita, muita quantidade de pessoas ali e a competitividade faz a gente melhorar. Então, a cobrança diária é intensa, sabe? E ali estão os melhores. Então, você treinando com os melhores, você vai ficar bom. Eu acho que esse é o diferencial do Instituto Reação. Tem quantos campeões olímpicos lá? Lá teve uma campeã olímpica, que foi a Rafaela. Rafaela. Hoje, ela não é mais no Reação, mas ela foi campeã olímpica pelo Reação. Sim. E teve o Vitor Penalba, que foi terceiro lugar no Mundial. Tem o Flávio Canto, que foi medalhista olímpico. Então, tem uma bagagem grande lá no Instituto Reação. Sim. Me dá um exemplo aqui. E eu vejo muita gente falando que o judô é o esporte que mais disciplina um atleta, que não tem nada igual. E aí eu entendo que, quando se fala isso, é porque o treino do judô é para poucos. Não é divertido treinar judô. Eu ouço muita gente falar isso. Eu quero ouvir de você se você enxerga dessa forma. É bom para você, mas não necessariamente é divertido. Ou se há algum outro motivo que faz com que o judô discipline da maneira que outros esportes não conseguem disciplinar. Para mim, é divertido, porque eu amo isso. Eu amo estar ali no tatame, eu amo treinar. Mas, quando você é criança, eu acho que as crianças amam também o judô, porque é uma parte mais recreativa. Sim. Mas você vai crescendo, fica mais duro, a cobrança é maior. Eu digo que, para os adultos, realmente, começar no judô já adulto é difícil, porque tem muita parte de queda. Então, muita gente não gosta muito disso, de ficar caindo. É a parte difícil do treino. Mas, para mim, é excelente. Eu amo o judô. E, como eu comecei pequeno, então, para mim, é fácil ficar caindo. Pode parecer ruim, para quem está vendo, mas a gente aprende a cair. Então, não dói, não machuca, e é fácil. Qual foi o máximo de entradas em queda que você teve que treinar num dia? Porque eu já ouvi muito, não sei se é lenda ou se é real, que fala, pô, cara, teve algum lutador que esteve aqui, falou, olha, eu fui treinar judô no Medi, o meu treino lá, ele olhou para mim e falou, faz 200 entradas, disse, oi, valeu, isso foi o treino, tchau. E acontece isso mesmo? Você chegar num dia, tem que treinar só a entrada e acabou, vai embora? Acontece, acontece muito. Eu não sei quantas a gente faz por dia, porque são muitas. Muitas? Muitas, muitas. Tem treino específico, que é o treino técnico, que a gente só faz entradas, não tem a luta em si. Sim. Então, a gente só fica corrigindo detalhes, entrando, são muitas repetições, não sei, eu acho que mais de 200 por dia. Quanto tempo de treino, mais ou menos, num dia desses? O treino técnico é de uma hora, uma hora e meia, e o treino onde tem a luta são duas horas de treino. Então, você passa uma hora e meia só fazendo um único movimento até você refinar ele ao máximo. Isso, para ficar perfeito e ficar na mente, para você sair no automático na hora da luta. Hoje, quando uma pessoa toca em você, você já, dependendo de qual for a pegada que ela quiser fazer, você já sabe até o que vai fazer, sem nem pensar, né? Sim, a gente não pensa na hora. Então, a gente treina visando adversários destros, visando adversários canhotos, porque você não sabe quem vai vir na competição. Então, tem que ficar tudo automatizado. Então, por isso, muitas repetições diárias. É, segundo a natureza. Não é instinto, porque você treinou para aquilo, mas é natural em você que aquele movimento flua, né? Sim, essa é a intenção desse treinamento, sair e você nem pensar na hora da luta sair no automático. Próxima Olimpíada, você está disputando vaga, né? Eu estou disputando vaga. Como é que funciona? Me explica. Tem a seletiva, eu ganhei a seletiva no Brasil e já tinham pessoas classificadas na categoria também. E aí, quando você ganha a seletiva, você faz viagens internacionais, que são os Grandes Lãs e Grand Prix e tem Opens também. E aí, você pontua, né? Tem as pontuações internacionais, que Grandes Lã, o campeão vale mil pontos, no Grand Prix 700 pontos e Opens 100 pontos. Certo. E aí, é ranking mundial. Quem tiver melhor ranqueado no ranking mundial que vai para as Olimpíadas. E quantos entram, assim, nesse ranqueamento? Mundial? É. A partir de uma competição que você faça, você já está no ranqueamento mundial. Não, eu digo assim, você fez uma seletiva, então, isso te dá direito a disputar uma vaga de acordo com os seus pontos. Isso. Tem uma mínima de pontos que você tem que fazer para entrar. Para a Olimpíada? É. Então, é a Olimpíada, se eu não me engano, até 24 do ranking. Entendi, é isso. Isso. Só que, se tiver dois do Brasil, então, o melhor ranqueado que vai. Entendi. É isso. Entendi. Ou a disputa é, e você pode estar disputando com uma pessoa que treina com você todo dia. Sim, com certeza. Você disputa diariamente com colegas de equipe, né? Até em competições, assim, estaduais, você está o tempo todo competindo com quem você treina. E como é a mentalidade, para que isso não afete a colaboração que o treino exige? Porque quando você está treinando, você está treinando para você e está emprestando seu corpo para outra pessoa. Pessoa essa que pode roubar a sua vaga. como que funciona isso? Vocês, quando estão chegando perto de competição, evitam treinar com aquela pessoa do mesmo peso que está disputando a vaga com você? Ou não tem essa? Treina até o último dia junto e seja o que Deus quiser? Então, depende muito da pessoa, né? Mas, diariamente, você treina com as pessoas porque é necessário. Você precisa treinar com eles para saber a dificuldade. Então, não tem como evitar esse treinamento diário. mas tem gente que prefere quando está perto da competição evitar treinar um pouquinho. Tem outros que treinam sem problema nenhum. Entendi. Aí vai muito do seu pessoal. Tá. Mas gera uma animosidade quando está chegando perto? Assim, uma, não vou dizer rivalidade porque são da mesma equipe, mas uma preocupação. Caramba, a fulana tem um jogo muito bom. O seu e dela é inevitável. É indefensável. Como é que eu vou fazer? E você começa a treinar para se defender daquela pessoa numa possível luta entre vocês ou não chega até isso? Não, você chega a treinar pensando nos adversários, mas não só em um, porque em uma competição você não vai lutar só com aquela pessoa. Então, você treina pensando em todos os adversários que você pode pegar na competição. Mas não tem essa rivalidade assim. Eu acho que no judô a gente é como uma família, sabe? Ali é um tentando ajudar o outro porque você precisa do outro para treinar. Não tem como você chegar ali e treinar sozinho. Você precisa do seu companheiro de equipe. Então, quando um cresce, o outro cresce junto porque você está treinando junto. Não tem como só um crescer. Os dois crescem juntos. Então, uma ajuda... Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!